Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Estamos de volta e agora para responder a outra pergunta do quadro Doutor Responde, está aqui ao meu lado o doutor Belchior, fisioterapeuta e responsável pela clínica Doutor Hernia. Boa tarde, doutor Belchior, né? Isso mesmo, boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no programa. Doutor Hernia é o nome da clínica, a gente confunde um pouco, né? Isso, a clínica Doutor Hernia é uma franquia especializada em tratamento de coluna sem cirurgia. Estamos em mais de 54 cidades, mais de 12 estados e chegando agora aqui em Presidente Prudente, trazendo novidades, novo conceito em tratamento de coluna sem cirurgia. Então, nós temos essa pergunta aqui, você já até respondeu. É possível tratar problemas na coluna como hérnia de disco, nervo ciático sem cirurgia? Sim, é uma dúvida... Esse é o diferencial da clínica. Exatamente, é uma dúvida bem comum que a gente recebe lá, né? Doutor, eu consigo tratar sem cirurgia? Sim, o nosso tratamento, ele tem uma eficácia superior a 95% dos tratamentos, tá? Utilizamos técnicas hoje em dia que são as mais modernas para tratamento de coluna sem cirurgia, problema no nervo ciático, hérnia de disco. Então, a gente consegue trazer aos nossos pacientes uma melhor qualidade de vida, né? Para a população e o melhor, sem cirurgia, né? E qual que é o diferencial da técnica de vocês para as outras clínicas? Isso, como que é o nosso tratamento? Exatamente. Isso, o nosso tratamento a gente utiliza técnicas de manipulações, né? Correção da biomecânica da coluna. O que é isso, doutor? Aquele famoso colocar a coluna no lugar, que o pessoal fala, tá? Certo. Temos equipamento onde faz a tração mecânica, tá? Que é onde faz a drenagem dessa hérnia. E depois entramos com exercícios para estabilizar a coluna, tá? Trazendo assim o melhor conforto, melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E qual que é a queixa que os pacientes mais têm que chegar lá para vocês? É o famoso ciático, né? A famosa dor do nervo ciático, aquela dor que pega lá embaixo na coluna, vai até a perna, né? Essa é uma dor que bastante gente sente. Quem não sentiu, conhece alguém que sente essa dor. Certo. E tem estudos que falam que o índice da população com dor nas costas está crescendo cada vez mais e mais, ainda mais depois desse home office que nós estamos, né? As dores na coluna aumentaram mais ainda, né? E hoje uma cirurgia de coluna não é fácil, né? É um pouquinho mais delicada, né? E o tratamento nosso é bem isso, é para vir facilitar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E na maioria das vezes, 100% é atingido o objetivo? Sim, é porque a gente faz uma avaliação detalhada do caso do paciente, né? Depois da nossa consulta, de realizar os testes, analisar os exames de imagem, nós vamos sentar e conversar, ó, se é o caso a gente consegue resolver, vem aqui com a gente, vamos tratar e vamos cuidar de você, tá? Se for um caso que está acima da nossa capacidade, vamos dizer assim, a gente também caminha para o neurocirurgião. E na verdade, quanto antes a pessoa começar com esse tipo de tratamento, melhor, né? Acredito que o resultado seja bem mais eficiente, né? Isso, é o que eu costumo falar para o pessoal, né? A dor na coluna, quanto mais você vai deixando, vai virando aquela bola de leve, né? Às vezes é uma dorzinha leve, aí vai aumentando, aumentando, se tornando mais delicado, né? Então, se sentiu uma dor, está tendo incômodo, procura uma ajuda de um profissional que vai trazer esse alívio para você. Doutor, não dá para falar em tempo, porque cada caso é um caso, cada paciente reage de uma forma, mas na maioria das vezes, uma, duas vezes na semana, como é que funciona o tratamento? Isso, o nosso tratamento é sessão de cada duas vezes na semana, o paciente vai para a nossa consulta. Não mais do que isso? Na semana, duas vezes na semana. Certo. Tendo tratamento de um a três meses, né? Depende de cada caso, o paciente vai saber após a consulta, vou falar para ele, ó, você vai precisar de um mês, dois meses ou três meses, ele já sai sabendo o que ele vai precisar, o que ele tem, e quantas vezes será preciso para rear. E nas primeiras semanas, o paciente já sente uma diferença nas dores e tudo mais? Sim, a gente já, no dia da consulta, já começa os atendimentos, né? A gente entra com técnicas já para trazer o alívio dessa dor, porque a gente começa já a corrigir a coluna. Então, é para vir já amenizando as dores, né? Ok. Bom, muito obrigada pela sua participação. E se você quiser deixar algum recado, já deixa o telefone, endereço da clínica, para as pessoas que sofrem com esse problema, já procurar vocês. Isso. Então, você que tem um problema nervo ciático, tem uma hernia de disco, aquele formigamento nas pernas, aquela dormência, né? Às vezes, até no braço, quando acomete a região cervical. Nós estamos na rua Rui Barbosa, número 880. Já pode colocar aí no vídeo. É, nosso telefone para contato é o 18-3901-1044. Nosso WhatsApp, você tem uma dúvida, pode enviar para a gente. 9-9701-1044. Estamos lá à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ninguém merece viver com dor, né? Isso daí, ninguém merece. Não, 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 não